Eu passando um certo dia, no pé de uma serrania, numa manhã sem ovale Vi uma flor desconhecida, era como a flor da vida Rosa branca ou margarida, chame a flor do cascal Acabou com a apaixonada, é a rosa abandonada, distante da mocidade Flor branca misteriosa, nasce com a sinada rosa Ele murcha-se e não goza nos cascalhos da saudade